A equipe do 15 de novembro disputou a vaga das quartas de final do Campeonato Comercial Industrial de Futsal 2017 na noite desta terça-feira, 16 de maio, contra o time do Atlético de Madrid. O jogo teve início às 20h53, tendo a disputa sido acirrada, com jogadas perigosas de ambos os lados, porém na primeira etapa o jogo terminou empatado em 0x0. Já no segundo tempo, aos dois minutos o time do Atlético de Madrid abriu o placar com o gol de David Moraes, que marcou de falta no canto do goleiro Caio, dando vantagem para o Atlético. O empate do 15 veio aos 2h34, quando Ari Neto passou de primeira para Linniker, que também de primeira mandou no ângulo do goleiro Anderson. A partida seguiu com chances para os dois times, sendo que aos 9 minutos Luiz Gustavo ampliou o marcador para o 15, após bela tabela com o Bujato. Não satisfeito com o resultado favorável, o time do 15 queria mais e ampliou a diferença com o André Luiz aos 11 minutos, que recebeu de Ari e chutou no cantinho do goleiro. Carlos Henrique diminuiu para o Atlético de Madrid aos 12 minutos após o lance polêmico. O goleiro Caio saiu do gol, acertando o jogador Mayron do Atlético, que caiu no chão, tendo a bola sobrada para Carlos, que finalizou. Porém, os árbitros Gaúcho e Leandro decidiram por dar o gol ao Atlético e ainda aplicaram o cartão vermelho no goleiro do 15, o que esquentou os ânimos, pois os jogadores não concordaram com a decisão. Aos 15 minutos, mais uma vez a partida foi paralisada. Após sofrer falta na entrada da área, o jogador Linniker do 15 caiu, tendo o goleiro do Madrid indo em direção ao jogador que estava no solo, pedindo para que ele se levantasse rapidamente. Logo, vários jogadores e inclusive treinadores das equipes entraram na quadra, iniciando um bate-boca. Do lance, o jogador Wesley levou o cartão amarelo pela entrada perigosa e o goleiro Anderson levou o vermelho, pois o árbitro entendeu que houve agressão contra a Linniker. Após a discussão, o jogo retomou, tendo o Linniker marcado mais uma vez para o 15 aos 17 minutos do segundo tempo, após recuperar a bola no meio da quadra, fintaram o goleiro e balançaram as redes. O Atlético de Madrid ainda diminuiu com o Fabiano, que pegou a sobra do goleiro e finalizou. O jogo terminou com um placar favorável de 4 a 3 para o 15 de novembro, que avançou para as quartas de final, tendo o Atlético de Madrid sido eliminado da competição. Mário, um jogo disputado, complicado aí, pau a pau, o Fazio e o Otomava, infelizmente o time eliminado, mas como você vê aí essa eliminação e esse jogo? Eu acho que teve parabéns, cara, pelo jogo de hoje. Nossa equipe não é tão entrosada como a deles. Realmente eu acho que o resultado foi justo, apesar de um acontecimento que aconteceu aí dos cartões amarelos, vermelhos, acho que foi prejudicado num certo momento. Mas acho que teve parabéns, cara, porque o time deles tem bem mais time e tem muito mais jogador e nós não somos tão entrosados, mas nosso time também somos guerreiros, sempre foi, sempre damos trabalho, cara, e todo mundo tem trabalho amanhã, né, mas foi um bom resultado, cara, e tá de parabéns, é isso aí, voltar para casa e amanhã é outro dia. Línea, que é mais um jogo aí, bem disputado, a equipe entrosada, vencer aí com dificuldade, mas vencer, né? Sim, hoje foi um jogo muito difícil, um time que precisava do empate para poder classificar, creio que agora chegando todo mundo da nossa equipe, a gente vai conseguir nosso foco, nosso objetivo que é chegar na final. Com o resultado, o 15 avança para a segunda colocação da Chave C, sendo o Catetos Futebol Clube o primeiro, tendo o Atlético e o Galatas eliminados na terceira e quarta posição respectivamente. Os próximos jogos acontecem nesta quinta-feira, 18 de maio, no Ginásio Poloesportivo de Guaxupé, com jogos entre Jardim América e Real Madrid, às 19h30, e Vila Brasil enfrentando o time do Clube Operário, às 20h30. e over 1h30 e vai ser uma스타 vontade localira, 18h30. kydq.com.br Após o próximo jogo de Jardim América, dia 1h30, a gente vai ter sido um jogo de quinta-feira, Bartolomeu, e irmã, regulada nesta quinta-feira, Obrigado.